MÚSICA 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 É, eu vou bater o quê? Fazer uma canção pro mundo me entender Cantar no dedo da vida e tentar esclarecer Repetir um pouco e tentar amadurecer Um momento sozinho no ninho Naquela fase inteira eu refletindo A vida passa, né? Mas não deixa ela passar em vão, não é? Não seja tolo, vou aqui sem dobro Se não pensar lá no meu temperamento Eu quero chegar no topo Babilão, cidade urbana Gigantes de concreto da fita, limpa e cama Grana no ponto, fotos bacana Dinástico, coeta das esquinas Vamos chamar do outro caneta, vou dormir na matéria-prima Olha lá, tem muita gente com o ego pra cima Olha lá, essa vez mais gente não se equilibra Motivo de sobra todos nós temos Mas não posso culpar todos pela humanidade que tá sofrendo Tudo é um contínuo, tendo o mínimo de cara até o infinito Sem essas no tempo certo O tempo passa e não volta, ele não pode ser perdido Perdido, 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 perdido Seja o pelo da batida, a batida é desirral Mestagem potente, vai numa boa na moral Seja o pelo da batida, a batida é desirral Mestagem positiva, numa boa na moral Seja o pelo da batida, a batida é desirral Mestagem positiva, numa boa na moral Mestagem positiva, numa boa na moral Slice qual é o da batida, a batida é desirral Pum, pum, faiabá, pum, pum, faiabá E tem que pagar uma pistola com quem vai queimar Tchau, pum, lá e só desci